É noite, 23 de abril, Palas Atena, adentra ao recinto da ptissaria Os Martínez, infiltra-se no palavrar de pessoa, abre aspas, gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar, as palavras são para mim corpos tocáveis, sereis visíveis, sensualidades incorporadas, fecha aspas, materializa-se no tinto líquido contido em uma garrafa recém-aberta e que serve de pretexto para os que ali estão, comer. Comíamos a canção de Dylan, diluída na verbalidade harmônica, uma gata, gaita. Traduzida pela nostálgica vitrola, nos deliciávamos com o nhoque próspero ao paladar. O vinho, que até então calava-se, diante da multidão de palavras jorradas, estupefatas, e que esvaía-se pelos cantos adormecidos das bocas, dizia-se palavrar. Que perfeito cenário da ptissaria Os Martínez, espaço cine-gastronômico. Enquanto Jorge, lá fora, ainda combatia o dragão, ali estávamos lançando histórias na fogueira do tempo, deixando-nos transcender, verter novos verbos, rios, mares e marés, invadindo o corpo, território, espaço permitido do pensar, aportar o devir. Tomamos? Não. Bebemos? Não. Tragamos? Não. Ingerimos? Não. Então, palavreamos. O palavrar. Poesia palavrar, de Celeste Martínez.